Eu adoro castanha. Já comeu quatro. Garoto, o suco está caro. Isso é pra mim que estou engordando. Se eu deixar aqui, ela vai comer tudinho. Meu almoço cozido de legumes, doce de goiaba. Não, não vai pegar mais, não. Senão eu vou ficar sem. Eu, não. Essa é minha. Não, broinha, não.